Agora eu só preciso me preocupar com Regina. Você tem certeza que ela foi menos jantar na casa do Jeová? Ué, ela não falou que ia? Falou, mas Janice, você acha que a nossa filha nunca mente? Eu prefiro acreditar que não, Sebastião. Bom, pelo menos com a Eleonora, eu não preciso ter preocupação. A doutora só pensa no trabalho. Deixa eu pagar. Não, deixa eu pagar, ser estudante. Mas de jeito nenhum, Eleonora, eu sou estudante, sim, mas meu pai me dá uma mesada gorda, tá? Não tem por que você pagar. Tá bom, vamos rachar, então. Isso. Aqui, moço. Obrigada, viu? Obrigada, hein? Ainda é cedo, quer dar uma passadinha lá em casa? Ai, não, eu acho melhor eu voltar pra casa, Eleonora. Quando eu saí, sua irmã e meu irmão ficaram lá sozinhos, eles estavam bem empurgadinhos. Ih, meu Deus, meu pai sabia disso. Capaz de dar uma surra de cinto nos dois. Ô, pai, então eu vou voltar correndo pra casa, mas ó, eu vou aceitar o convite que você fez pra mim pra ir na sua casa, só que outro dia. Eu adorei o papo e a companhia, Eleonora. Eu também, a gente se fala. Tchau. Tchau. Ai, João. Ai. Por que não, minha nega? Ai, o culto não grilata, alguém pode entrar. Mas já falei que já saiu todo mundo, não vai chegar ninguém. Mesmo assim. Você me ama? Claro que eu amo. Então, eu também te amo, eu tô louco por você, eu não me aguento mais. Ah, a gente tá aqui numa boa, sozinho, tem momento melhor que esse. Bom. Bom. Ai, mas... Não, não. Tá tudo bem. Se você quiser eu paro agora, parei. Também não é assim, né? Não? Não. Vem, minha irmã. Ô, Daiane, tu tá acordada ainda, filha? Pensei que tu tivesse no sétimo sono já. Ah, só tô pensando na vida, mãe. Algum problema? Não, tá tudo bem. Então deixa pra pensar na vida durante o dia. Agora tu tem que descansar. Vai, dorme. Boa noite. Boa noite. Dorme, Daiane. Tá pensando no que, Chá? Não te interessa. Escuta, se eu ficasse grávida, hein? Tu parava de pensar nela? Era só o que faltava, garota. Escuta aqui, ó. Tu não vai me aprontar uma propódilagem dessas, não, viu? Não, Chá. Calma aí, Chá, olha só. Eu só tava falando isso porque você nem dá bola pra mim. É claro que eu nunca vou fazer isso contigo. Presta atenção. Por que você não para de pensar nela? Você também só fica pensando... Não tô pensando em ninguém. Tô pensando em nada, pô. Minha cabeça é vazia, sacou? Isso. Agora vaza, Larissa. Vaza daqui. Some, que hoje tu já me passou das medidas. Não. 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 Não, não. Ai! Música Música